Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Só podia sair de casa depois das seis da manhã, sete horas da noite, tinha que estar em casa. E fora que um dia que você tem passagem, já vale pela vida inteira, se você é enquadrado, por exemplo. Só que já passou lá dentro pelo sistema, sabe como é depois que você sai o tratamento que você recebe aqui fora. Então, hoje em dia, se eu consigo viajar o mundo inteiro, eu tenho a agradecer a Deus, mas não só a Deus, mas a oportunidade que não o sistema me deu, mas o público me deu de volta. Então, tipo assim, se você ver o público te dando de volta uma oportunidade, uma segunda chance, que não é para todo mundo que o pessoal dá a segunda chance de uma reviravolta. Então, você está maluco, você é um cara vencedor. O teu grupo estava falando de você, irmão. Você é uma motivação a mais para a molecada, para o pessoal aqui, enfim. Mano, eu cheguei no fundo do poço, no fundo do poço mesmo, que eu estava... Mano, eu estou na bosta, eu saí da cadeia devendo advogado, devendo a jota. Eu imagino como é. É desempregado, com filho, mulher, para manter todo mundo. Mano, o que eu vou fazer da minha vida? Mano, se eu falar para você que o advogado, meu, eu paguei esse ano. Paguei esse ano. O meu, eu fui pagar agora. Você está ligado, meu filho é doido. Eu fico feliz do... Eu chamo... Pessoal, diga não. Eu chamo, eu estou por, às vezes, o Thiago, quando é um assunto sério. Assim, eu fico feliz, às vezes, do Thiago. Às vezes, a gente faz muito vídeo zoando, brincadeiras, mas quando é para falar sério, é para falar sério. Não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, nem para querer fazer todo mundo ser resiliente, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai ter a resiliência no momento. Mas uma coisa que eu falo para você, se você está reclamando da sua vida nesse momento, por qualquer coisa que seja, qualquer motivo fútil, às vezes, está faltando... Às vezes, tem gente que está em casa e reclama porque a internet está parando de funcionar hoje. Do nada. Você fala, puta, a internet parou. Já começa a xingar todo mundo. Mano, tem gente nesse momento que está sofrendo de verdade, está passando frio, está passando fome, está querendo salvar a família, está querendo um jumbo, está querendo fumar um cigarro que seja. Tem gente agora que está morando na rua. Tem gente, mano, tem tanta gente sofrendo de verdade. O mano aí, o monstrão, ficou um mês lá e um mês, você está ligado, que dizem que um mês na cadeia vale por um ano. Tá ligado? Então, tipo assim, só temos que agradecer a Deus e ao público por sempre estar dando oportunidade e novas chances para o pessoal aí. Está aí o exemplo do Ivanho. Isso aí, minha vida mudou depois que eu comecei a agradecer, juro por Deus. Eu também reclamava pra caralho, reclamava um pouco essa merda, essa dor da zeleira, tá ligado? Só reclamava, reclamava. Aí chegou um dia que eu falei, mano, o que eu estou fazendo de diferente? Não estou fazendo nada. Eu só fico reclamando, reclamando e tipo, o que vai adiantar? Me quer saber uma coisa? Eu vou, dessa merda que eu estou aqui, eu vou dar a volta por cima. Foi aí que eu comecei a gravar vídeo, que eu fiz um vídeo da tornozeleira, da poça, do fundo do poço. Então, voltei mais. Bom, tipo assim, é a frase que eu sempre falo em todo vídeo, existe um copo cheio pela metade de água. Você pode olhar pra aquele copo e falar, caramba, falta tudo aquilo pra encher de água ainda. Ou você pode olhar pro copo e falar, caramba, já enchi tudo isso de água? Então, tipo assim, você pode usar essa merda que aconteceu com a sua vida como uma merda positiva. Você pode olhar e falar, vou usar essa merda pra nunca mais praticar essa merda na minha vida. Que é o que eu estou fazendo hoje em dia. Eu olho, por exemplo, mano, já fiz muita merda, já traí minha ex. Tipo assim, uma pessoa especial, de verdade, que eu estava namorando até o começo desse ano, traí, fiz merda, decabeçada, mas isso serve pra eu não tratar de novo a mulher desse jeito. Se eu fiz merda uma vez... Tá amando, pai? Só pra cortar o... Só pra não, só pra... Amando de quem, irmão? Não, você... Não, fala. Sim ou não? Amando de Deus, amando de Deus. Sim ou não, pai? Amando de Deus. Tá amando ou não tá, pai? Não, eu tô gostando de uma pessoa, tô conhecendo uma pessoa. Eu acho que vocês nos comentários aí já se pá, já sabem. Eita, tá bom. Relaxa, deixa que a galera liga os pontos. Você conhecia o Lã, pai? Cara, não conhecia. Mas nem a música? A música eu conhecia. Pessoalmente, não. Mas ele tem a voz... Chama ele pra treinar amanhã, pai, com você. Demorou. Vamos fazer o seguinte, é o seguinte. Aí, é mó orgulho e é mó honra pra mim, tá ligado? Tipo assim, trombar pessoas que... Ninguém tem história igual, mas tiveram histórias parecidas de sofrimento. O Togunus, ele virou meu amigo. Não é só porque ele é o Togunus, mas porque as nossas histórias se parecem, tá ligado? Tipo assim, nós dois perdemos família, perdemos a mãe. Tipo assim, se hoje em dia eu conseguir entender um pouco da dor dele, é porque eu também passo por essa dor, tá ligado? Então, tipo assim, é outro molecão aqui que você vê que... É outro pobre e louco sofredor que nem nós também, que tá procurando de conquistar um sonho, como vocês que estão aí assistindo esse vídeo aí. Então, fica de exemplo aí, ó. E vai ter logo mais... Pode ser amanhã mesmo? Amanhã. Amanhã treino do Lã, Togunus. Vou dar um apelido pro monstrão aqui, ó. O nome dele agora é Sebastião. Treino com Sebastião. Amanhã. Irmão, você se acha um pobre e louco ou não? Irmão, até hoje eu sou um pobre e louco. Até hoje eu sou um pobre e louco. E o que é um pobre e louco? Resume pra galera. Um pobre e louco? Um pobre e louco é aquela pessoa aqui, irmão. A frase que você falou ontem pra mim, foi uma frase que... Eu não vou conseguir falar ela de jeito, mas eu vou conseguir resumir aquela frase. É aquele bagulho de, Irmão, você troca mil noites... Você troca mil noites Miami Beach por uma noite na Praia Grande com os parceiros. Isso aí. Isso é esse pobre e louco. Eu sou muito assim, eu acho que o Togun é muito assim, eu acho que você também é muito assim. Então, tipo assim, a simplicidade está com a gente. Você pode virar um milionário, pode virar bilionário, pode pegar a mina mais gata do mundo, o homem mais gato do mundo. Você pode fazer o que você quiser, mas você sempre vai ter a sua essência de pobre e louco dentro do coração. Eu aprendi isso aí com o Daleste e hoje em dia podemos dar prosseguimento nessa situação aí. O Giga é outro pobre e louco também que está com nós. Tá aí, ó. Outro monstro aí, Sebastian. Amanhã vai estar no treino com nós. Sebastian, pai. Batizou o novo nome agora? Agora aquele ali está fugindo de nós. Aquele ali fugiu. Está fugindo, pai? É outro que é pobre e louco, parceiro nosso também, mas foge de nós pra caralho. Aquele ali só quer saber de sintonia, de série, de filme. Aquele ali é só isso só. Mas está fugindo de nós nos treinamentos. Vai treinar com nós também. Outro moleque tem coração bom aqui, é um moleque também exemplo de vida, exemplo da quebrada. O moleque tem o maior respeito na quebrada, eu gosto dele pra caralho, ele está ligado de coração. Porque tipo assim, irmão, eu sou um cara que eu posso ter a forma que eu quiser, mas aí, eu continuo a mesma merda de sempre, está ligado, irmão? Continuo o mesmo cara de diadema, que gosta do que é simples e do que é verdadeiro. Você é um moleque simples e verdadeiro e eu gosto disso. Caralho, declaração, pai. Chegou já... Achou quem está apaixonado? Não, moleque é o monstro, moleque é o monstro. Moleque é o monstro, moleque é o monstro aqui que... Quando eu vi no sintonia, o bicho deixava o papel no sintonia lá, eu falei, isso que é da hora. Aliás, o Conde Zila está devendo uma visita pra nós aqui, né? Está em Portugal, mandei uma mensagem pra ele, falou que o guru está em Portugal. Aí, Conrad, está fugindo de nós, né, Otário? Você, Kevinho e JP estão na nossa lista. O Kevinho, eu já conversei com ele, está fugindo, mas falou que vai vir. Só a chance que Kevinho brotar na quebrada, pai. A hora que nós quiser. Aliás, nós vamos buscar ele, nós vamos fazer o vídeo buscando ele em casa e trazendo ele à força. Eu vou colocar uma... E o Gabriel Jesus. Vou colocar... Ontem o Gabriel Jesus ligou pra nós e, enfim, não vou falar o que ele estava fazendo, mas de madrugada ele ligou e falou... Eu queria botar o shape. Vou colocar o shape, vou colocar o shape. Eu só falava disso. Então, é o seguinte, Gabriel Jesus, você vai colocar o shape e é o seguinte, eu vou cantar a bola com o que vai acontecer. Ele vai vir aqui colocar o shape e ano que vem o time dele vai ganhar a Champions. Eu estou falando isso hoje, hein? Estou falando hoje, hein? O Gabriel Jesus. O seu bonde não vim está ligado, né, Conte? Eu vou ligar o Badala e os demais lá. Ele vai te levar as ideias no papo retro português, claro, entendeu? O primeiro de promessa é foda, hein? Vai ter que vir se ele não levar as ideias. E aí, pai? Presente? O que é isso aí? O que é isso aí, pai? É isso mesmo? É, ó. Quebrada é isso aqui, pai? Família Fundão? Família Fundão, se não pedir, segura. Deixa eu ver. Segura aqui, padrão. Olha os caras, pai. Caralho, é pesado. Essa daqui é para você treinar, hein? Aqui é respeitado, pai, porque não é só um manto. Pode usar que você é maluco. Caraca, me adoro aqui, pai. Se mexer é uma bolsa, né? E aí, Lau? O que eu ganhei, pai? Não ganhei, pai. E aí, pai? Mano? Aí, o mais legal de tudo é o seguinte, é só eu que não ganho nada. tipo assim, a minha participação nesses vídeos é só para dar o pneu sobre a roupa. A roupa eu gostei. Rapazada, queria agradecer esse dado tiradentes aí, sempre quando eu vou lá gravar um clipe, eles sempre me recebem. O pessoal não atira lá? Já, rapaz. O bagulho lá é doido, o bagulho é da hora lá. Não, rapaz. Graveu lá que ele dá rabetão lá. Sempre recebendo nós aí, nós colocamos foguete lá, os caras. Com sal, o pessoal não atira dentro. Caraca, pai. Dique vigarista no bagulho, tio. Olha o furo, meu irmão, Dique. Tá bagulhando. Você é louco, pai. Mandou um boleto. Você já vou usar aqui, tio. Mandou uma máscara também, mandou um tamponho de quarentena. Só faltou não, Zé. Já tá na nativa aí, Zé. Tô descendo pro Guarujá amanhã pra resolver essa fita. Aqui o martelo, ó. Pá. Tamo junto. Tá ligado, mas a gente neguindo, rapaz, isso tudo. Tô tirando o papel. Chama, foi. Não tira dentro. Caralho, 2006, mano. E dá atenção lá, pô. É isso aí. Gostei, pai. Gostei. Finalizei meu treino, pai. Olá, finalizei o treino. Isso, vai treinar com a gente quando? Logo mais, pai. Só mais caixa que você manda noventa e lá. Então é isso, galera. Vai rolar a gravação da Growth, vai rolar tudo mais. Vai puxar a gravação da Growth aí, pai? Vai rolar, né? Puxa? Bora. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.